Eu senti um paquete, eu fui fazer o possamento da vida, eu fui ligada com uma olhosa, nem botou a mão em mim, nem botou a mão em mim, foi muito sincera, não dá, não dá, e esse médico não tá sabendo o que você falou aqui no meu, eu esqueci de falar pra ele que eu tenho, você não pode fazer nada de impacto, você tem que fazer pilates, nada de упaração aqui no ginástica, tá bem light, é muito melhor, é camilla, é piscina, cães exercícios na piscina, we fancy na piscina, Gundim观 retrouve tudo que eu toho é milen...